Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então o terceiro dia desse coisa de fazer vídeo todos os dias em dezembro eu queria agradecer os comentários de vocês no primeiro vídeo quando eu publiquei o segundo vídeo, que é o que entrou no ar hoje, quando eu gravei, eu ainda não tinha visto os comentários de vocês enfim, que bom que vocês estão gostando obrigada pelas sugestões todas de vídeos e as perguntas e tudo mais enfim, bom, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho mais sobre o Nós, do Zamiatim e Evgeni Zamiatim esse que é um escritor, esse que é um livro que eu já li faz um tempo nessa ideia de aproveitar esses dias no mês de dezembro pra falar um pouco sobre alguns livros que eu acabei falando durante o ano por causa de correria e tal e esse aqui é um que eu queria falar bastante porque é um livro que eu achei bem legal essa edição aqui é a da Aleph é a primeira vez que esse livro é publicado no Brasil ele é de 1924 e a edição tá bem, bem legal é capa dura tem essa lombada super coloridona, ótima o trabalho gráfico dessa edição tá muito bonito assim, eles cuidaram muito, tá bem legal tem várias dessas páginas, assim, eu adoro essas páginas com trabalhos gráficos e tal a parte do texto é assim e aqui atrás também tem umas coisas divertidas achei bem bonita em termos de textos adicionais, essa edição também tem algumas coisas legais além, obviamente, do texto do livro tem uma nota dos editores explicando algumas coisas aqui do livro e a gente tem dois textos no final que são bem interessantes então o primeiro dos textos que tem no final é uma resenha que o George Orwell escreveu pra esse livro ele publicou a resenha em 1946 e o segundo texto é uma carta que o Zamiachi escreveu pro Stalin então basicamente é o seguinte o Zamiachi nasceu na Rússia e ele escreveu esse livro aqui na época que já existia ali o regime soviético, né como esse livro ele tem uma crítica a algumas sociedades totalitárias e coisas do tipo a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso o livro foi censurado na Rússia no período tanto que ele foi publicado em 1924 nos Estados Unidos uma versão traduzida pro inglês só muitos anos depois que esse livro foi publicado na Rússia de fato e nessa carta que o Zamiachi escreve pro Stalin que tá nessa edição também ele pede pra sair do país e coisas assim bom, indo pro livro esse livro aqui ele tem uma fama de ser a primeira distopia eu acho que a primeira distopia é um pouquinho forte eu acho que existem outros livros com muita coisa de distopia antes disso mas ele com certeza é o fundador da linhagem das distopias que vem aqui nessa linha que são por exemplo o Admirável Mundo Novo do Alan Suxley ou 1984 George Orwell e coisas assim eles estruturalmente são parecidos no sentido de tem um personagem que tá inserido nessa sociedade que depois entra em contato de alguma forma com um movimento ou meio revolucionário um movimento que tem um contato com uma outra realidade externa e coisas desse tipo então ele tem uma estrutura bastante parecida nesse sentido ele é meio que fundador dessa galera assim né dessa linha de distopia o que às vezes pode parecer pra gente lendo a gente conhece, é igual as outras coisas mas lembrar que ele veio antes né foi ele que criou um pouco dessa noção assim o que é bem 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 legal bom, o nosso personagem principal é o D-503 e ele vive num estado que chama estado único é um estado que controla bastante coisa é um... a gente poderia dizer que é um estado mecanizado em que as pessoas e a sociedade tudo isso é uma grande engrenagem cada um tem sua função e sua coisa as pessoas tem horários pra tudo na vida inclusive fazer sexo, comer, enfim é tudo muito regradinho assim, por cima né todas as casas são de vidro os apartamentos são de vidro cada um tem sua função e esse tipo de coisa é... é uma maquininha funcionando o tempo inteiro e o livro começa de um jeito bastante interessante é... o personagem transcreve palavra por palavra uma notícia que foi publicada na Gazeta do Estado é... nesse... esse texto conta que o... a construção da integral que é uma espécie de nave tá quase concluída e que logo esse... essa nave vai pro espaço e coisas assim e eles pedem todos aqueles que se sentirem capazes devem compor tratados, poemas, manifestos, odes e outras obras sobre a beleza e a grandeza do estado único e esse será o primeiro carregamento então que essa nave vai levar pra fora do planeta e é curioso essa questão da nave né porque... bom... o livro foi publicado em 24 então é... é antes da... da Guerra Fria e tal mas como isso se tornaria também central pra Rússia eu achei bem... bem curioso é... de qualquer forma esse personagem, o D-503 ele é um engenheiro e ele é um dos construtores dessa nave e ele resolve então a partir desse chamado escrever o relato dele, da vida dele e ele fica assim até um pouco nervoso talvez por achar que não é capaz o suficiente de fazer alguma coisa desse tipo mas ele... ele compra o desafio e começa a escrever então a gente tem esse engenheiro, construtor dessa nave falando sobre... sobre a sociedade a partir do olho dele que a gente vai entender como funciona essa sociedade como que as coisas são construídas qual o papel, qual a ideologia e a partir dele também que a gente começa a ver o que existe fora né então existe uma personagem é... que vai tentar chamá-lo pro movimento talvez um pouco revolucionário um pouco primitivo, uma coisa assim e eu não... não quero dar muitos spoilers porque eu acho que boa parte do... do que é legal do livro é justamente ir descobrindo essas coisas mas... mas é a partir do olho dele então que a gente vai conhecer tanto o mundo onde ele tá como o mundo onde ele não tá é... o que é bem interessante e... e é bem parecido né com 1984 pelo que eu me lembro e se minha memória no palha também é parecido com o de Brava no mundo novo assim... essa história se passa num suposto século XXVI então estamos falando de uma... uma coisa meio futurista mas eu achei esse livro bem interessante né é... uma que... que conhecer literatura russa é sempre legal ainda que ele seja reconhecível em vários aspectos por causa dessa influência que ele teve sobre outras obras que são mais conhecidas pra nós é... tem uma coisa um pouco própria na construção do personagem um pouco nos dramas e isso... isso é bem interessante tem um trabalho bem legal gráfico também eu não quero entrar em muitos detalhes mas a letra muda... é... do livro e... a fonte né a letra... a parte física muda durante o livro isso eu achei também uma coisa bem legal é... enfim... vocês... vocês podem ler depois é difícil falar sobre esse tipo de livro porque eu sinto que quase qualquer coisa que eu possa contar meio pistola como um spoiler e... enfim... mas é uma leitura interessante caso você goste de distopia eu recomendo bastante que você conheça essa porque... eu acho que ela tem sua importância ali na história das distopias eu vou deixar o link ali embaixo também eu fiz uma... uma matéria um pouco mais no começo do ano sobre essas... essas distopias e coisas assim caso alguém ainda queira dar uma olhada é... o link vai ficar ali e é isso... espero que vocês tenham gostado do vídeo caso alguém já tenha esse livro me avise o que vocês acharam nos comentários e até amanhã! Tchau, tchau!